Esse aqui é uma Divina Fronteira, uma revista de peixe com um riozinho, com uma salsinha decorando. E ó, novidade, aniversário da Divina Fronteira, 21 de março. Vai fechar muitos trens e vai comprar 50 válidas, 20 de cachorqueira. Se fizer uma comida peruana, tem uma cerveja. Vai tomar uma fã porra, com um gênero no mundo. Gente, deixa de chá.